E aí Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir Oi? Olá Estarzinhas Gente, hoje eu vim aqui com a Lari Oi galerinha No canal Mundo da Lari que vai estar aqui em cima dos cards e voltamos novamente com o nosso quadro Larissa Manoel Que é o quadro que vocês amam nos nossos canais A gente faz desafios e vocês sabem que nós duas somos muito competitivas Então vocês adoram os desafios com a gente, estamos aqui porque vocês pediram Verdade, e o desafio de hoje é Eu lembro, Mário, como é que é o nosso vídeo Desafio do Emoji Ficou o Filme 16 Gente, Larissa Manoel já gravou um vídeo desse aqui no canal Que foi que filme? Foi no meu canal Que foi desafio qual é o filme Qual o emoji Dessa vez está atualizado e tem emoji Tem emoji de série Tem filme e tem série Ah, então antes de começar De deixar o seu like, se inscreva no canal Se inscreva no canal e se inscreva no canal Então vamos lá Primeiro, um, dois, três e já Tá ao contrário mãe Não, é assim mesmo Bicicleta? Bicicleta Bicicleta Por que é uma bicicleta? É porque é um mundo invertido Mas a bicicleta? A bicicleta Spoiler A bicicleta é porque os meninos andavam de bicicleta sempre Ah, tá Gente, eu não assisti Stranger Things Eu assisti, gente Mas é tipo uns... Não, o de cabeça pra baixo eu até entendi Negócio invertido Mas até eu... Não deu A bicicleta A bicicleta não era pra estar invertida Era só a cabeça mesmo Mas ele perdeu Tudo tá invertido Ah, Fê Pi Nome do filme? As aventuras de pi A aventura de pi Eu também nunca assisti Ai, Larissa É porque todo mundo fala que tem uma parte nesse filme Porque ele fica tipo meia hora dentro do mar parado Então eu nunca assisti Um, dois, três e... Larissa, pensa Ai, meu pai O que que é isso? É um sofá Ai, mãe, vem aí que eu tirei Cuidado Eu já sei Posso falar? French! Que ódio! Quando ela falou um sofá Eu não sabia o que podia falar porque ela tava tirando Não, já foi French Ah, que raiva Essa é um Eu também não assisti Mas essa eu sabia Eu já vi o trailer Eu não gosto Uma aventura assim Eu vi eles no sofá Um ponto Ai, gente Chayina Um, dois, três e... Uma noite no museu Aeeeeee É um filme Eu vi por causa do museu do macaquinho Eu nunca vi Eu nunca vi É pior que eu também nunca vi Mas eu consegui associar esse Ai, dois a dois Vai virar, hein Tá competitiva, calma aí Hum Competidora Competidora Ela tava perdendo Ela tava tranquila, né, gente Um, dois, três e... Dora Ventureira Não 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 Eu tava pensando em filme Não acredito Não 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 Dora Ventureira Não Não Jumanji Não Eu não sei Jurax Park Não Jurax World Não Quem é? Quem é? Quem é? É uma batata, o final E um cowboy zítio Por que esse dinossauro no meio? Filme com dinossauro? Vamos, gente Tem uma batata Tem um dinossauro Batata e dinossauro É pra pica Tem um episódio assim Pera, pera Batata O segredo da cabana Por causa do dinossauro 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 Batata e dinossauro? Não é Juraciô Juraciô Tem um cowboy Udi Udi Não! Dois stories Isso! Batata Nossa! Mas estava difícil Tinha que ter algum brinquedo aí no meio Sim Mas deu Quanto? Três brinquedos dinossauro Ah, um brinquedo dinossauro E a batata E a batata Nossa! A senhora batata Mas como é que... Tem certeza? Ah, o astronauta era um basladinha Caralho Gente! Como eu não conheci isso? Caralho Tá três a três Calma aí Nossa! Tá muito bom Mas você podia falar sério Ficando Não, precisava falar vai ficar fácil A gente já vai no catálogo Depois da onze falou Um Dois Três E... DETA NOKIDADE! Eu ia falar Frankenstein Eu não consegui pensar em nela que dead mesmo Eu tô lá que eu gritei Eu ia falar Frankenstein Nossa, tá Eu sou bem, hein? Eu sou bem Eu não, eu fiquei assim Da verdade! Não, quando ela grita Eu já tento lembrar mais rápido ainda Pra ver se eu consigo Mas não dá certo Próximo agora E tu tá ganhando, ok Tô ganhando, paga três Eu tenho que acertar dois Pra virar, a Larissa vira Eu quero ficar na frente Um, dois, três e... A casa de papel Não Sai Essa pasta é pasta de que? Documentos Que guarda o que? Documentos Papel Outro nome Papel, flor Identidade Outro nome Identidade secreta Missão secreta Você guarda num gaveteiro Onde guarda Não, me deu o secreto Isso é impossível No escritório você tem ali guardado o quê? Meu Deus! Adriana, o que que você guarda num escritório nas pastas? Papel Documento Similar Isso Arquivo confidencial Não Arquivo secreto Não Arquivo X Arquivo X Eu chutei Não, isso não pode ser um filme, uma série ou nada Eu chutei barata, eu não vou saber onde existia O que que é isso? É um filme? Arquivo X é um filme Precisamos de... Gente, eu não sabia Arquivo X Não, quem conhecia essa vai ter que correr lá no nosso Instagram Gente... Que é... Sim... Maruzinha da Rai Lista e... Lari Freitas.Oficial E comentem lá na nossa última foto, Arquivo X Sim, gente Eu conheço É porque ontem a gente passou a noite de filmes Foi noite de filmes, gente A gente viu quatro filmes de terror Claro, gente Nossa, Arquivo X, essa foi forte É de terror? Suspense? Não sei, eu não acabei também Essa foi difícil Próxima Game of Thrones Que que é essa? É uma série, Game of Thrones Eu também não assisti, mas dá pra saber por causa do castelo Hum... Eu também não consigo, não Eu já ouvi falar, mas... Tá Tá 5x4? Acho que é isso Eu só sei que eu tô perdendo por um 5x4 Empata, Larissa Empata, Larissa Pelo amor de Deus Vamos lá 1, 2, 3 e... Flash! Oh, tá empatado! Tá empatado! Tá empatado! Tá empatado! Tá empatado! Mas não precisa Tem um flash e um garotinho correndo Ai, gente, que nervosa Eu não quero perder Vamos lá 1, 2, 3 e... Procurando Nemo Procurando Dory Procurando Dory Sereia Que? Por que isso? Pequena sereia É pequena sereia E por que que tem um dedo assim? É pequena É pequena Não é assim, é assim Pequena sereia Tá assim, mas é pra ser pequena Ganhei Ganhou nada, ela acabou Não, tá 6x4 Tá 6x5 Dá pra empatar, Larissa Por favor Procurando Nemo Procurando Dory Ganha um jocantão 1, 2, 3 e... Tartarugo Ninja Por que que tem uma pizza? Pizza! Por que que eles comem muita pizza? Eu nunca vi Você nunca comeu desenho? Meu Deus Mentira! Eu fiquei em dúvida por causa desse soco Você sabe? Tem isso? Eles mudam, né? Eles comem pizza direto Eu nunca vi Mas foi, tá empatada de pouco. Meu Deus. Você nunca viu mesmo eles comendo pizza? Eles ficando lá comendo pizza assim. Gira que eu nunca vi, nunca vi nenhum filme. Vamos lá. Um, dois, três e... Frozen. Não. Acho que ela tá de Nárnia. Não. Que que é esse segundo emoji? Da quê? Não posso falar. Esse é o... Esquilo. Caramba, caramba, caramba. Ela vai lembrar. Não, não, não! Não! Não, não! Que era o gelo! Serra do gelo! Serra do gelo! Oi, maidinha. É o Maia do gelo. Não, eu não. É o Maia do gelo. Não, não, não. Eu era do gelo. Não, ele só vai falar, mas eu acho que falou juntíssimo. Não! Pega ali. Que era o gelo! Serra do gelo! Foi garota. Eu falei era do gelo. Deixa que ser garota. Tudo bem, próximo. Próximo! Mas tá conto quanto? Gente, ela tá... Eu falei era. Tá sete a seis. Vai empatar agora. Você tá com sete. Eu tô com sete? Sim. Mentira! Vamos lá. Um, dois, três e... Cinderela! A hora é ir lá! Essa abóbora confundiu porque ela tá Halloween. Essa abóbora tá Halloween. Mãe! Tá oito a seis. Caramba, tava fácil. Mas a abóbora... Eu olhei primeiro com a abóbora. Eu também olhei com a abóbora. A abóbora que foi errada. Um, dois, três e... Policial americano. Policial americano. Não. Combate americano. Não. Pode ser sim. Combate Inglaterra. Não. Policial dos Estados Unidos. A Lara gosta desse filme. Station 19! Por quê? Eu conheço, mãe? Conheço. Vocês conhecem. Eu também gosto. A Lara gosta desse filme. Mas a Lara é mais. Station 19 de bombeiro. Da onde que eu achei isso? Essa bandeira é da onde, né? Inglaterra. Dos Estados Unidos. Mas Estados Unidos é o quê? Missão Implacável. Busca Implacável. Não. É a bandeira da... Do país. Sim. Estados Unidos da... América. Policial da América. Não. América do policial. Eu não sei. Bandeira da América. Não. América. Saída em guerra. Quatro. Não, eu preciso saber. Três. Um. Capitão América. Não. Eu não gosto. Não. Não é Capitão América. Não gosto. É. Não é Capitão América. Não, a gente gosta de Vingadores. Eu gosto de Capitão América. Capitão América é da onde? Eu gosto de Vingadores. Não é Capitão América. Não é desses. Ele não tem um filme solo. Tem? Que tem. Ele tem dois. Eu nunca vi o filme. Gente, mas tava difícil esse Capitão. Eu não consegui pensar mesmo. Isso parece um policial, mãe. É o Capitão da Polícia, ué. É o Capitão da Polícia. Vai. Pode sentar, vai ganhar. Não, agora. Eu tô com enxergando. Eu tô com enxergando. Não, eu tô com enxergando. Dois, seis. It. Não. Batman. Batman. Aaaaaaah. Que palhaça é esse? Eu não sei o que é esse. É o Coringa. Ai, o Coringa. O Coringa do Batman? Hoje não tem o Coringa. Tem o palhaço que é o Coringa. Esse aqui eu fiquei lembrando. O Coringa do Batman? É. O Coringa do Batman? É, menina. É o rival. Eu não sinto como perder. Nove a seis. Manoela, chora. Tem quantos, mãe? Não, presta atenção. Um, dois, três e... Alice no País das Maravilhas. Eu tava lembrando o nome da princesa pra falar. Ela não é princesa, ela é boneca. Eu não sabia. Tá chamada, você tá dando muito mole. Dez ou seis, por favor. Deixa eu ganhar essa. Tá bom, vou deixar você ganhar. Não deixa nada. Ah, eu sei. Vou falar. Um, dois, três. Então eu vira dez. Não. Cribúsculo! Eu nunca senti devagar o zai. Eu sempre posso falar devagar o zai. Mas não parece? Vamos lá. Agora estão indo no último. Três e... Harry Potter! Meu amor, você explodiu. Você levantou o celular. Gente! Meu Deus, eu... Harry Potter! Você sabe o que eu pensei? Eu fui longe agora. Eu pensei no X-Men. O cara que usa o óculosinho. Que eu esqueci o nome dele agora. Harry? Enfim, viajei. Eu ia falar flash também. Ai, gente! Caraca, mas dessa vez, Manuela, meu ouvido estourou. Isso é muito difícil. Tem que prestar atenção. Isso é muito difícil, hein? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Um, dois, três e... Elsa! Vamos! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Eu falo aquelas meninas que falam o nome do filme Elza e Ana. Eu falei junto contigo. Não, vamos ver. Espera aí, gente. Elsa! Frozen! Caraca, foi muito junto. Mais junto é possível. Caraca, que cagada de ser junto. Está quanto agora? Eu não estou. Nossa, me perdi. Eu acho que está 11. 11 de onde? 11 de onde? 11 de onde? Eu estava com 10. Estava com 10. O que que tu ganhou? Foi junto. Ah, não empata, não. Eu não estou contando com empate, gente. Teve uma vez que a gente foi um junto e não... Que vez? Que era do gelé, eu não falei garota, gata. Um, dois, três e... Segunda mais! Foi eu. Agora foi eu. Está 10 a 11. Calma aí. Está 10 a 11. Eu ia pedir o bar, mas não pedi. Eu pedi. Segunda mais! Segunda mais! Um, dois, três e... Três e demais. Não. Os homens são demais... As mulheres são demais. Eu falo que eu vou porque, tipo, cancelou os homens. X3. 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 X é qual? X2! X3! Quem é? É tipo Vingadores. Ah, não, pode. Eu não conheço. Eu também não conhecia a Stranger Things. Um, dois, três e... X3 é coisa! Não! Abre! Abre! Gente, mas era a X3. O balão e a casa. Falta só o palhaço. Está 11 a 12. Está quanto? Não, menina. Está 11 a 11. E está todo? Ah, eu estou bem aqui. Não, eu não acredito que está em tarde. Você estava com 12. Um, dois, três e... Uma casa de papel. Não. Casa monstro. Sei lá. Lúcifer. Não. Casa dos monstros. Casa? Casa monstro. Monstro casa. Não, olha essa casa. O que é? Escola monstro. Igreja monstro. Monstro igreja. Não. Faculdade monstro. Universidade monstro. Universidade M... Monstros S.A. É? Monstros S.A. Universidade monstro. Eu acabei. É Monstros S.A., mãe. Você está falando do Azulzinho? Não, porque não seria. Eu colocaria outro bicho. Universidade monstro. Quem é? Universidade monstro. Universidade monstro. Olha lá. Quem é? Está aqui. Universidade monstro. Eu acertei. Não sei. O de onde é? É que nem o documento X, filha. Eu acredito, mãe. Que nem o documento X. Eu parei sem mim. Eu parei sem mim. Gente, então eu ganhei. Eu acho que no final ficou 13 a 10. Então, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like se gostou. Se inscreva no canal. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Beijos e tchau. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Vai. Tchau, tchau.